Por meio da Operação Mateus 59, um homem foi preso suspeito de furtar bebidas em um bar. A ação criminosa foi registrada no estabelecimento que fica na região central de Governador Valadares. Espia bem? Deixa eu chamar o Miguel pra ele, vai e contar. Uai Miguel, que conversa é essa? Pois bem, Nico, como foi adiantado, foi bem na região central da cidade, viu? De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do estabelecimento comercial contou que o homem pulou o muro do local e furtou cerca de 50 garrafas de bebidas, entre cervejas, refrigerante e outras bebidas. Após isso, ele fugiu. Ainda consta no documento policial que a ação foi registrada por uma câmera de segurança do comércio. As imagens foram fundamentais para ajudar a identificar o homem responsável por essa ação. Pois bem, a polícia militar começou os trabalhos e o homem foi encontrado debaixo de um veaduto. Ele confessou a ação criminosa e disse que vendeu os produtos por 40 reais. Porém, não relatou quem foi a pessoa que comprou e ainda recebeu quatro pedras de craque em troca. Portanto, ele foi encaminhado para a delegacia civil aqui de Governador Valadares, Nico. É, é da hora de comentar esses episódios aí. A gente vai, é estranho, é estranho. Não dá para explicar o que leva a pessoa a fazer um negócio desse. Futou bebida num bar. É. Fazer o quê? Obrigado, viu, Miguel? Eu não tenho nada o que falar. Obrigado. 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 Obrigado.